Fala buzineiro amigo, e aí tranquilo? Aqui ó, acabamos de instalar nesse Fiat Argo aquela 3 corneta Tipo Fian, cara, ótimo custo benefício, tem dois toques, alternado e contínuo E o som? Meu, muito legal hein, vem instalar a sua aqui na sua buzina Toca aí buzineiro É ou não é uma buzina legal? Precisou de buzina? Vem pra sua buzina